Catedral Cristo Rei, esta obra está em suas mãos. Amado irmão, amada irmã, com apreço desejo a você saúde e paz. Alegria da nossa fé, fecunde agora nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, percorrendo o caminho deste tempo do advento, preparando-nos para o Natal do Senhor. A presença amorosa de Maria, Mãe, nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, nas nossas necessidades, nas necessidades e desafios missionários de nossa igreja e de nossa sociedade. Discípulo exemplar, Maria nos inspira e agora nos convida a escuta da palavra santa de Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento, renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa de Deus, que nos sustenta no caminho e nos dá a sabedoria para vivermos a nossa cidadania civil e eclesial, com amor, com dedicação, com autenticidade. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Isara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esron, Esron gerou Aram. Aram gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio, na Babilônia, a Jeconia gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amado e amada de Deus, parece até estranho e engraçado falar destas genealogias. Mas exatamente para lembrarmos que Deus entra na nossa história, de maneira próxima de nós, na nossa condição humana, para nos ajudar, dando-nos as mãos e se debruçar sobre cada um de nós, num gesto perfeito de amor. Por isso, São Leão Magno, meditando em uma de suas cartas, diz De nada serve afirmar que nosso Senhor, Filho da Virgem Maria, é verdadeiro e perfeito homem, se não se acredita que Ele também pertence a essa descendência proclamada no Evangelho. Por isso, Mateus escreve Livro da Origem de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. E em seguida, apresenta a série de gerações, desde os primórdios da humanidade até José, com quem estava desposada a mãe do Senhor. São Lucas, percorrendo em sentido inverso a ordem dos descendentes, chega ao começo do gênero humano para mostrar que o primeiro e o último Adão têm a mesma natureza. Com efeito, seria possível a unipotência do Filho de Deus, para ensinar e justificar os homens manifestar-se do mesmo modo que aparecera aos patriarcas e profetas, como por exemplo, quando travou uma luta, ou manteve uma conversa, ou quando aceitou os serviços da hospitalidade a ponto de tomar o alimento que lhe apresentara. Amados e amadas de Deus, tudo isso parece misterioso. São imagens, sinais misteriosos que, no entanto, anunciavam a realidade humana de Cristo, assumida da descendência daqueles antepassados. Nenhuma daquelas figuras, entretanto, poderia realizar o mistério da nossa reconciliação, preparado desde toda a eternidade, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a Virgem Maria, nem o poder do Altíssimo a tinha envolvido com a sua sombra. A sabedoria eterna não edificar ainda a sua casa no seio puríssimo de Maria, para que o verbo se fizesse homem. O Criador dos tempos ainda não tinha nascido no tempo, unindo a natureza divina e a natureza humana numa só pessoa, de modo que aquele por quem tudo foi criado fosse contado entre as suas criaturas. Se o homem novo, revestido de uma carne semelhante à do pecado, não tivesse assumido a nossa condição, envelhecida pelo pecado, se ele, consubstancial ao Pai, não se tivesse dignado ser também consubstancial à mãe e unir a si nossa natureza, com exceção do pecado, a humanidade teria permanecido cativa sob o julgo do demônio e nós não poderíamos nos beneficiar do triunfo do vencedor se esta vitória fosse obtida numa natureza diferente da nossa. Dessa admirável união da natureza humana e da natureza divina em Cristo, brilhou para nós o sacramento da regeneração, para que renascêssemos espiritualmente pelo mesmo Espírito por quem o Cristo foi concebido e nasceu. Esta verdade da nossa fé nos ilumine, nos alegre e o nosso coração esteja em profunda sintonia. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que conhecemos e sabemos muito, precisam de nossas orações e também por aqueles pelos quais temos obrigação de orar, para que todos nos preparemos de coração aberto, escutando essa palavra de Deus sempre e em comunhão, nos preparemos para o Natal do Senhor. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e de coragem e permaneça conosco para sempre. Amém.